Nosso Pai, que estás no céu, Te agradecemos por nos ajuntar aqui nesta noite para estudar a Tua Santa Palavra, até mesmo a muito firme Palavra profética, que brilha como uma luz nas trevas. E ao tomarmos a diligência nela, que a estrela da manhã, Jesus Cristo, possa brilhar em nosso coração. Porque sabemos que este é o propósito moral da profecia. Então pedimos para o Espírito da Verdade que esteja conosco. E ao investigarmos coisas que são antigas e novas, que possamos experimentar um reavivamento genuíno. E que o Senhor possa nos ajudar a compreender a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. E também o plano da salvação, em conexão com o fechamento da Porta da Graça. E os últimos eventos deste mundo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Daniel capítulo 8. Vamos começar com o verso 11. E eu reconheço que há alguns de vocês que não estavam aqui na noite passada. Estamos olhando o tópico do contínuo no livro de Daniel. E na verdade, esta é a segunda parte. Então eu não tenho muito tempo para revisar para vocês o que passamos na noite passada. Mas nós gravamos a mensagem, então você vai ter que esperar os vídeos saírem. Mas é importante que nós possamos vir em todas as reuniões. Porque há muitas mensagens que estão sendo ensinadas, não só na profecia, mas na reforma de saúde e no trabalho missionário médio. E porque há muitas mensagens sendo ensinadas, não somente em profecia, mas também no trabalho de médico missionário. E também estudos na divindade em conexão com as três mensagens angélicas. Então Deus tem nos dado grandes bênçãos e nós queremos ter certeza que possamos receber todas essas bênçãos que o Espírito Santo tem nos dado. Então nós agradecemos a Deus por esse grande pacote da verdade presente. Então em Daniel 8.11 Esta é a parte 2 do contínuo ou do diário no livro de Daniel, no capítulo 8. Então identificamos na noite passada que o poder do chifre pequeno sendo Roma pagã sendo a Roma imperial dos Césars se engrandece até mesmo ao príncipe do exército. E nós sabemos quando a Roma imperial se opõe e luta contra Cristo finalmente eles crucificam ele no Calvário. Então a Bíblia nos diz que saindo de Roma pagã o contínuo que nós identificamos como os poderes continuamente se estão opondo e se rebelando contra Deus através da exaltação própria e da adoração e da falsa adoração. O paganismo foi levantado e exaltado e o lugar do seu santuário foi jogado por terra. Agora vocês notaram que quando lemos Daniel 8.11 Eu sempre me refiro ao contínuo ou diário mas não usando a palavra sacrifício porque a palavra sacrifício ela não pertence ao texto mas foi suprida por a mentalidade ou intelectualidade humana foi suprida por homens. Então os tradutores fizeram isso porque eles achavam que eles iriam ajudar o estudante da Bíblia ou aqueles que leem a Bíblia adicionando esta palavra. Porque automaticamente quando você vê a palavra sacrifício diário sacrifício contínuo a sua mente é levada ao trabalho ao serviço do santuário onde ali nós temos o contínuo oferecimento de sacrifícios o contínuo sacrifício ou a oferenda dos animais ou do incenso perpétuo mas aqui em Daniel 8.11 a palavra contínuo aqui está lidando com um objetivo ou um substantivo veja, se sacrifício tivesse que estar na Bíblia então sacrifício seria o subjetivo ou o objetivo do e a palavra diário seria um verbo ou um adjetivo algo que descreve o subjetivo se a palavra sacrifício tivesse no original a palavra sacrifício teria que ser um substantivo e o contínuo teria que ser um adjetivo ou um verbo dando definição do sacrifício mas o céu quer que nós possamos compreender que estamos lidando especificamente com o contínuo ou o diário e o espírito de profecia na página 73, 74 primeiros escritos desculpa primeiros escritos páginas 73, 74 creio em português que a palavra contínuo ela foi adicionada por homens ela não pertence ao texto contínuo não, sacrifício sacrifício, desculpa a palavra sacrifício obrigado então se você tem esse livro em sua casa primeiros escritos você pode ir nessa página e ler por vocês mesmos também você vai notar quando chegamos no verso 11 no final a bíblia nos diz que o lugar do seu santuário foi lançado por terra e há muita confusão nesse verso também as pessoas tomam a dedução que o sacrifício contínuo deve estar se referindo ao trabalho de Jesus no santuário e se está referindo aqui ao santuário de Cristo sendo lançado por terra mas eu quero que você note que no livro de Daniel no capítulo 8 a palavra santuário aparece duas vezes e quando você vê a palavra santuário você tem que reconhecer que existem duas palavras santuário essa palavra santuário no verso 11 ela significa que esse santuário pode ser um santuário de Jeová ou de algum outro ídolo pode ser um santuário para Deus ou um santuário para Satanás mas no verso 13 e agora vamos ler o verso 13 então neste verso vemos a palavra santuário mais uma vez mas nesse verso essa palavra santuário não está se referindo ao santuário de Deus tampouco ao santuário de Satanás essa palavra santuário não está se referindo como a palavra anterior no verso 11 que pode ser ambos santuários mas está se referindo a somente o santuário de Deus seja na terra ou no céu e você nota que no verso 13 o contínuo junto com a transgressão que são dois poderes assoladores ambos pisotearam o santuário e o exército de Deus então o contínuo deve ser um poder mau não um poder bom então o que nós queremos notar no verso 11 o que está sendo lançado por terra é o lugar é o lugar do seu santuário em outras palavras estamos falando o lugar de Roma pagã ou desculpa o santuário de Roma pagã sendo lançado por terra em ordem para provarmos que Roma pagã tinha o seu santuário ou um lugar de adoração vamos notar na Bíblia que existem santuários pagãos em outras nações ou em outras histórias em Isaías capítulo 16 Isaías 16 12 o que estamos vendo no estudo do contínuo é a mensagem do grande conflito entre Satanás e Jesus existe uma guerra entre os princípios da verdade e da justiça e do erro e da injustiça Isaías 16 12 Isaías 16 12 agora lembre na noite passada nós vimos que Moab que é uma nação pagã era conhecida por se engrandecer contra Deus ele era orgulhoso arrogante e tinha muita altivez então os Moabitas eles eram inimigos de Deus e do seu povo e note que ele tinha o seu próprio santuário onde eles vinham a adorar e orar a deuses falsos no livro de Esdras no capítulo 5 verso 14 capítulo 5 de Esdras no verso 14 então os Moabitas que era uma nação pagã tinha o seu santuário que era dedicado para adoração falsa e idolatria e obviamente aqui vemos uma contrafação das nações pagãs do que Deus fez para o povo de Israel dando um santuário para que ele pudesse ser adorado Esdras 5,14 então você nota que no verso 14 você tem o templo em Jerusalém e o templo de Babilônia obviamente o templo de Babilônia é um santuário pagão e você lembra que em Daniel 1 quando Nabucodonosor cerca Jerusalém e ele removeu ele removeu os vasos ou os móveis do santuário de Jerusalém lembra que ele colocou na casa do seu Deus isso é Daniel capítulo 1 verso 1, 2 e 3 então você pode escrever isso para suas anotações Daniel capítulo 1 agora vamos no livro de 1 Samuel capítulo 5 verso 1 e 2 existia uma batalha entre os filisteus e a nação hebraica e muitas vezes Deus permitia que essas nações Deus permitia que os filisteus perseguissem o povo de Deus algumas vezes na verdade houve uma época que por 40 anos os filisteus teve domínio sobre o povo de Israel e nós sabemos que os filisteus eram adoradores do sol eles eram pagãos e houve uma batalha que tomou lugar onde a arca da aliança foi tomada dos israelitas e os filisteus a trouxeram para sua casa e aonde que eles colocaram a arca de Deus vamos ver a resposta em 1 Samuel capítulo 5 no verso 2 desculpa começamos no verso 1 agora no verso 2 aonde que eles colocaram a arca de Deus na casa de Dagon Dagon era o deus dos filisteus e isto era no seu santuário no seu templo então os filisteus também tinham templos ou santuários então vamos agora no livro de Ezequiel capítulo 28 capítulo 28 nós vamos ver a origem desses templos pagãos Ezequiel 28 falando da origem do mal e aqui está falando como Satanás enquanto ele estava no céu caiu caiu da sua posição de ser um anjo cobridor ou um querubim a Bíblia nos diz no verso 17 e 18 olha no verso 17 mais uma vez o seu coração se elevou por causa da sua formosura mais uma vez vemos aqui exaltação própria adoração própria e aqui é onde o contínuo começa aonde Lúcifer continuamente vai se opor e lutar contra Deus através da exaltação e adoração pagãs no qual agora ele iria levar adiante através das nações pagãs verso 18 verso 18 verso 18 fala dos santuários e obviamente que são santuários de orgulho de exaltação própria de idolatria e adoração falsa a Bíblia nos diz até mesmo falando sobre Israel quando eles se rebelaram ou caíram da lei dos profetas eles também fizeram falsos santuários um sistema de adoração uma contrafação de um sistema de adoração no livro de Amos no capítulo 7 e aqui é onde terminamos na noite passada em Amos capítulo 7 verso 9 note os lugares altos esses lugares altos eles eram nas montanhas nos morros debaixo dos bosques e das árvores aonde eles iriam fazer sacrifícios muitas vezes as suas crianças para o céu a lua e as estrelas e nos dias de Roma pagã por acaso havia um grande templo onde as pessoas reconheciam como um lugar de adoração vamos em Atos 19 vamos chegar agora no tempo do Novo Testamento e aqui é quando o cristianismo recebeu o seu poder no Pentecoste e aqui sabemos que o evangelho foi pregado para toda criatura em apenas uma geração mas já havia mundialmente uma religião pagã no qual a igreja apostólica primitiva teve que lutar contra agora a Bíblia nos diz em Atos 19 começando no verso 24 alright the Bible tells us here for a certain man named Demetrius a silversmith which made silver shrines for Diana brought no small gain unto the craftsman 25 whom he called together with the workmen of like occupation and said sirs you know that by this craft we have our wealth 6 moreover you see and hear that not alone at Ephesus but almost throughout all Asia this Paul had persuaded and turned away much people saying that they be no gods which are made with hands 27 so that not only this our craft is in danger to be said it not but also that the temple of the great goddess Diana should be despised and her magnificence should be destroyed whom all Asia and the world worshipeth let's pause for a moment vamos pausar por um momento now at this time we know that pagan was ruling the world we know that in this moment here Roma pagans was governando the world and Asia minor was a province that was under imperial Rome and the Asia was a province that was under control of Rome and the Bible says that Asia and the whole world was worshiping this great goddess named Diana and the Bible nos diz que a Asia and todo mundo estavam adorando esta grande deusa que tinha o nome de Diana e eles iriam adorar ela no seu templo eles adoravam ela no seu santuário e eu acho interessante que a Bíblia nos diz que todo o mundo adorou a Diana você deve agora compreender que isto não é nada novo porque esta grande deusa ela tinha muitos nomes da mesma forma que o Deus do céu ele tem muitos nomes nós sabemos que o nome que é dado na terra o qual nós somos salvos é o nome Jesus Cristo mas há outros nomes que descrevem o verdadeiro Deus no céu veja que no novo testamento de Ana era conhecido como a rainha do céu você pode ler sobre ela em jeremias capítulo 7 e também jeremias 44 e quando o povo de Israel se rebelava e rejeitava seus fundamentos e suas fundações da lei e os profetas eles agora adoravam a rainha do céu agora as crianças traziam a madeira e as mulheres faziam a massa do pão e os pais acendiam o fogo então essa grande deusa tem muitos nomes e ela é adorada por todo o mundo ela é até mesmo adorada aqui em Belo Horizonte e eu vi ela mas eu não adorei ela mas eu passei pelo seu lugar de adoração muitos de vocês estão rindo porque vocês sabem de onde eu estou falando na lagoa da Pampulha eu quase acertei quando estávamos dando a volta naquele lago e demora mais ou menos umas duas a três horas para dar a volta existe uma área ali onde tem uma mulher que está de pé está em cima da água ela tem uma coroa na sua cabeça ela é chamada de rainha do mar ou a deusa do mar e ali existe um portal ou um portão que te leva a ela e ali há lugares onde as pessoas podem fazer os seus sacrifícios ou levar as suas ofertas e queimar os incensos a diana de atos 19 é a mesma mulher que está na lagoa da pampulha a grande deusa e é interessante quando você estuda apocalipse 17 a misteriosa grande babilônia a mãe das meretrizes da abominação da terra aquela mulher também está assentada sobre as águas do da mesma forma que aquela mulher ali a a manjá está sentada sobre muitas águas no tempo de Roma pagã eles tinham seus templos pagãos toda nação pagã tinha seu santuário então em Daniel 8 11 Roma pagã se exalta até Cristo e através de Roma pagã o paganismo ou adoração falsa é levantada e exaltada e estar agora em um lugar onde não deveria estar um lugar onde é sagrado santo e sagrado aquilo que a mão de homens fizeram e é adorado como Deus se torna Deus no lugar de Deus isto é o contínuo lembra que o paganismo ele tinha seu lugar fora da igreja agora ele é batizado e agora ele é trago para dentro da igreja deixa eu te dar um exemplo em Atos 19 nós estamos falando de Diana e ela era a a deusa pagã ou a Deus mãe ou a mãe de Deus dos pagãos interessante agora é que quando ela é batizada e ela agora é traga para dentro da igreja católica o nome dela não é mais Diana agora o nome dela é Maria a mãe de Deus mas é o mesmo ídolo vamos continuar lendo e você vai anotar no verso 34 34 e 35 no verso 34 e 35 de Atos 19 35 não somente temos a grande deusa mas hoje ela é Maria uma vez que ela entra para dentro da igreja mas também temos Júpiter espera um momento quem que é Júpiter porque Júpiter também era um Deus pagão mas agora quando o paganismo é levantado e exaltado como um insulto e uma chacota a Deus agora o seu nome não é mais Júpiter agora chamamos eles de Pedro Pedro o apóstolo no qual eles dizem que foi o primeiro papa sabe que você pode voar para a Roma na Itália existe uma grande estátua de Pedro uma estátua negra e seu pé está para fora e muitas pessoas por volta do mundo vão ali e beijam seu pé mas infelizmente aquilo não é Pedro é Júpiter então o paganismo que tinha o seu lugar fora da igreja quando ele é levantado e exaltado ele é trago para dentro da igreja e agora toma o nome de Deus e dos apóstolos e dos profetas isto é o modo que Satanás a blasfema contra Deus o seu nome seu tabernáculo e aqueles que habitam no céu então a bíblê diz a bíblê a bíblê então no tempo de Roma pagã o paganismo a adoração falsa a adoração que é feita por homens é levantada e exaltada e o lugar ou santuário de Roma pagã é jogado por terra lançado por terra o que significa lançar por terra abra tua bíblia comigo em Ezequiel capítulo 6 Ezequiel capítulo 6 novamente quando vocês verem paganismo ou adoração falsa estando de pé no lugar santo onde não deveria estar agora vocês sabem que a idolatria foi levantada e exaltada em Ezequiel 6 começando no verso 3 nós vamos olhar vários adjetivos que mostram o que significa ser lançado por terra verso 3 diz e diga you mountains of Israel hear the word of the Lord God thus saith the Lord God to the mountains and to the hills and to the rivers and to the valleys behold I even I will bring a sword upon you and I will destroy your high places quatro and your altar shall be desolate and your images shall be broken and I will cast down your slain men before your idols cinco and I will lay the dead carcasses of the children of Israel before their idols and I will scatter your bones round about your altars seis and all your dwelling places the city shall be laid waste and the high places shall be desolate that your altars may be laid waste and made desolate and your idols may be broken and cease and your images may be cut down and your works may be abolished so note when something is cast down when something is cast down and remember we're talking about the place of pagan Rome's sanctuary or temple remember-se que estamos falando do lugar do santuário ou do santuário de Roma santuário pagão when something is cast down when algo is cast down por terra as imagens os ídolos os altares vão ser todos quebrados vão ser desolados e destruídos então em outras palavras este local onde ele tinha o seu templo não mais será usado como lugar de adoração agora por um acaso tinha Roma pagã um lugar ou um santuário um lugar famoso sim eles tinham era chamado de o templo panteão algum de vocês já ouviram falar do templo panteão ou vocês podem procurar na internet e escrevam templo panteão panteísmo panteísta templo panteísta é daí que nós temos a palavra panteísmo era isto que o doutor Kellogg estava praticando panteísmo panteísmo é simplesmente isto Deus está em todo lugar em qualquer lugar em qualquer coisa em qualquer um em outras palavras Deus está na cadeira Deus está na árvore Deus está na fruta Deus está no mar qualquer coisa pode ser Deus isto é panteísmo isto é panteísmo então no templo panteísta eles tinham mais de 300 deuses que Roma adorava o que eles faziam era quando eles venciam uma nação na guerra eles pegavam os deuses daquelas daquelas nações todos os ídolos todas as estátuas e agora eles traziam para dentro daquele templo e agora eles iriam adorar aquele deus também mesmo sendo que o deus principal de Roma pagã era Mitra mas eles achavam que eles tinham que adorar todos os deuses ou aceitar todos os deuses ou todas as religiões agora o que nós chamamos quando alguém abraça todas as doutrinas todas as crenças todas as igrejas isto é chamado de ecumenismo um movimento ecumênico onde nós aceitamos o deus de todo mundo então não tem mais um deus verdadeiro então lembra que a verdade deus está em todas as igrejas está em todos os lugares então nós temos que abraçar e aceitar a todos isso soa muito bem não soa só abrace a todos mas agora o que acontece quando Jesus disse em João 14,6 quando ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida ou em outras palavras agora se todos esses outros deuses são verdade então o que que isso faz de Jesus Jesus não é o verdadeiro deus ele é somente agora um de muitos deuses mas o templo apanteísta não vai ser mais o lugar onde eles iriam adorar todos os outros deuses porque agora acontece uma transição Roma pagã faz algo que nenhuma outra nação já fez antes na verdade você pode ver no diagrama Roma pagã e Roma papal na história Roma é chamada de Roma pagã por que? por acaso Babilônia não era um pagã? sim e Medo-Pérsia? sim e a Grécia e o Egito e os filisteus todos eles eram pagãos mas a história nunca diz a Babilônia pagã ou Pérsia pagã ou Grécia pagã mas quando nós chegamos em Roma a história quer te dizer ou te mostrar que é Roma pagã por que? porque a Roma ela abraçou todos os deuses pagãos nenhum foi deixado de fora no tempo da Roma imperial é aí foi quando o paganismo foi levantado e exaltado agora vamos voltar em Daniel 8 verso 12 Daniel 8 verso 12 Daniel 8 verso 12 anote agora uma vez que Roma pagã exalta o paganismo agora ele entregue um exército para o chifre pequeno e o chifre pequeno aqui no verso 12 é Roma papal o que que é um exército? um exército é dado para Roma papal contra o contínuo por causa da transgressão por causa da transgressão então vamos olhar isso o que que é um exército? vamos em números capítulo 2 veja irmãos o que nós estamos estudando através da bíblia e uma pequena a história e uma pequena introdução na história nós estamos olhando o surgimento de Roma papal por 1260 anos e havia algo que estava no caminho de Roma papal para ter seu domínio sobre o mundo havia algo em seu caminho algo que estava se opondo e segurando Roma papal de ser totalmente revelada eu estou colocando isso diante de vocês porque nós quando chegamos ao fim vamos voltar nessa linha de pensamento mas vamos ler números capítulo 2 começando no verso 1 e lendo até o verso 4 verso 2 3 quero que você note verso 3 e 4 estava descrevendo que toda tribo de Judá deveria ser organizada no verso 3 fala da organização do exército mas quando chegamos no verso 4 e no verso 4 fala exército em português nós já temos a definição de exército no inglês existe duas palavras para exército então é muito bom isso então em Daniel 8 um exército é dado é dado para Roma papal contra o contínuo ou vamos definir como oposição pagã porque pense se o papado ou o papa o homem do pecado se ele for adorado como o único Deus o que nós vamos fazer com todos os outros deuses o que vamos fazer com todos esses milhares de altares e sacrifícios humanos o que você faria se você fosse pegar um homem e fazer ele Deus o que você iria fazer o que você teria que fazer com todos os outros obstáculos os outros deuses que estavam à sua frente o que vocês fariam deixa eu pôr dessa maneira na América do Sul tem muitos países Peru Chile Argentina Araguaia Paraguai e o Brasil muito interessante o Brasil de todos os países da América do Sul vocês são os únicos que falam português todos os outros falam espanhol por que que isso aconteceu? obviamente vocês foram colonizados pela nação de Portugal e resultado disso vocês teve que aprender a língua deles mas também a religião deles então algo tem que acontecer para que todas essas adorações pagãs e religiões pagãs eles vão ter que deixar todos os outros deuses e acertar o único Deus isso é a mesma coisa com o cristianismo você sabia que antes que os cristãos missionários chegavam muitas nações ao redor do mundo estavam adorando outros ídolos eles eram pagãos mas logo após que muitos desses reis aceitaram a fé cristã você sabe o que aconteceu? agora todas as tribos e as pessoas teriam que se converter a religião a qual o rei se converteu então agora vamos abrir nossas bíblias em Jeremias 2 porque um exército agora é dado a Roma Papal Roma Papal contra o contínuo contra a oposição pagã que estava no caminho do avanço de Roma Papal e a bíblia diz que foi por causa da transgressão em outras palavras este exército junto com Roma Papal esta união iria se ajuntar mas Deus chamava isso de transgressão e isto é algo que está em rebelião vamos ver em Jeremias capítulo 2 verso 20 a pergunta é o que era a transgressão entre o exército e a igreja papal e também quem era aquele exército que foi dado para a igreja papal para que eles pudessem submeter subjugar as nações pagãs as nações pagãs da Europa Jeremias 2 20 verso 20 qual é a transgressão aqui a transgressão aqui encurvando-se e se prostituindo nós sabemos que a prostituição é transgressão é a quebrar a lei de Deus mas vamos voltar em Isaías 23 Isaías 23 Isaías 23 vamos olhar no verso 15 ouça o que nos diz the word of the Lord says and it shall come to pass in that day that Tyre shall be forgotten 70 years according to the days of one king after the end of 70 years shall Tyre sing as in harlot 14 take and harp go about the city thou harlot that has been forgotten make sweet melody sing many songs that thou mayest be remembered I'm sorry what verse you want that was 16 desculpa nós começamos no verso 15 vamos ler o 16 so we read 15 and 16 we're going to read verse 17 e agora vamos ler o 17 and it shall come to pass after the end of 70 years that the Lord will visit Tyre and she shall turn to her higher and shall commit fornication with all the kingdoms of the world upon the face of the earth so notice fornication is transgression fornication is transgression fornication is transgression now here we have a woman aqui nós temos uma mulher named Tyre que tem o nome de Tiro ela age como uma prostituta mas ela não dorme apenas com um homem ela dorme com desculpa ela se prostitui com todos os reis da terra então quem que essa mulher Tyre representa? quem é a mulher que comete fornicação com todos os reis da terra? vamos em Apocalipse 17 Apocalipse 17 vamos ler o verso 1 e 2 2 quem é esta mulher que comete fornicação com todos os reis da terra? sabemos que isto é Roma Papal a misteriosa Babilônia grande agora quando vemos a igreja e o estado se juntando por acaso é isto uma aliança justa ou injusta ou uma aliança correta ou incorreta quando vimos igreja e estado se juntando em outras palavras deve a igreja e o estado ser um ou deve eles ser separados juntos ou separados a igreja deve pertencer a Cristo somente Cristo deve ser o rei da igreja mas veja quando a mulher ela rejeita Cristo e recebe agora todos os reis da terra isto é fornicação é a junção de igreja e estado todas as palavras em Daniel 8 o modo que este exército é dado para Roma Papal para que eles pudessem lidar com a oposição pagã por causa da transgressão ou pela transgressão a transgressão é a combinação de igreja e estado em outras palavras quando os reis do mundo agora recebem a falsa doutrina da mediatriz então agora os reis da terra ou o poder civil eles começam a fazer o trabalho sujo da igreja em outras palavras se vocês não aceitarem as doutrinas da igreja você vai ser perseguido você vai ser morto isto é que os reis da terra faziam por Roma Papal agora vamos em Apocalipse 13 e você vai notar algo interessante no verso 2 Apocalipse 13 a bíblia nos diz a bíblia nos diz nós sabemos quem que é a besta é Roma Papal mas quem é o dragão quem é o dragão quem é o dragão sim o dragão é satanás mas também em uma segunda a colocação o dragão também representa o governo da terra que satanás a trabalha ou satanás a trabalha através desse governo da terra o que eu quero dizer com isso? vamos voltar em Apocalipse 12 Apocalipse 12 vamos começar com o verso 3 4 agora no verso 4 quem é o dragão que está de pé diante da mulher para a consumir ou destruir o seu filho? nós sabemos que isso aqui é tudo uma linguagem simbólica vamos ler o verso 5 quem é esta criança quem é o filho homem que deveria reger todas as nações com vara de ferro e que foi levado para o céu o seu trono quem era esse? sim era Jesus então quem era o dragão que tentou matar ele quando era um bebê? quem? Roma Imperial amém Roma Imperial quando você olha o diagrama você vê Roma Pagã esse dragão com sete cabeças você vê a cruz porque esse foi o poder que crucificou ele você vê melhor aqui Roma Pagã o dragão vermelho e a cruz de Cristo então Apocalipse 13,2 diz que o dragão Roma Pagã deu pra ele deu pra ele Roma Papal seu poder seu assento e grande poderia ou grande autoridade então o que que isso significa? isso significa que o mesmo poder que Roma Pagã tinha através dos Césars aquele poder agora é transferido para Roma Papal Roma Papal é simplesmente uma continuação de Roma Pagã mas qual a diferença de Roma Papal para Roma Pagã? Roma Pagã adorava muitos deuses não professavam cristianismo na verdade eles lutavam contra os cristãos e matavam os cristãos mas agora o que que Roma Pagã faz? Roma Pagã agora Roma Papal clama ser a verdadeira igreja de Cristo na verdade o líder da igreja católica diz ser Cristo Cristo Jesus na Terra mas sabemos que Roma Papal mesmo assim perseguiu os verdadeiros cristãos a diferença agora é que a igreja católica está perseguindo os cristãos no nome de Deus no nome de Jesus o que você está vendo aqui é a transição de Roma Papal para Roma Pagã desculpa eu falei errado nós estamos vendo aqui a transição de Roma Pagã para Roma Papal ela está prestando atenção então quando essa união de igreja e estado se ajunta eles iriam jogar a verdade por terra e a prosperar qual é a verdade que está sendo jogada por terra quando igreja e estado se ajunta vamos em Salmos 119 e estamos quase chegando no final Salmos 119 simplesmente mais alguns versos Salmos 119 verso 142 ouça o que diz então o que que é a verdade a lei a lei é a verdade veja verso 151 o que que é a verdade todos os mandamentos todos os mandamentos são verdade nós sabemos que Jesus é a verdade nós sabemos que a palavra é a verdade nós sabemos que o Espírito é a verdade então a lei os mandamentos Jesus a palavra o Espírito Santo tudo isso seria jogado por terra pisoteado quando igreja e estado se ajunta para que propósito? para remover a oposição pagã e agora vamos colocar o papado como o verdadeiro Deus agora vamos em Daniel 11 Daniel 11 vamos ver o verso 24 porque o tópico do contínuo ele é mencionado em 3 capítulos Daniel 8 Daniel 11 Daniel 12 agora se você tem se você quer ter um entendimento correto do contínuo você tem que ver toda a foto você tem que estudar o contínuo no capítulo 8 no capítulo 11 e no capítulo 12 é o mesmo com as outras visões de Daniel Daniel 2 Daniel 7 Daniel 8 nós sabemos que todas essas profecias elas se repetem e se aumentam e cada linha da visão profética ajuda a explicar a outra e o contínuo da mesma forma então vamos ver o verso 24 então agora estamos falando de Roma pagã e Roma pagã nós sabemos que eles dominaram governaram o mundo lembra que eles tinham que conquistar três obstáculos o chifre pequeno tinha que conquistar o sul que era Egito o oriente que era a Síria e também a terra formosa que era Jerusalém ou a Palestina e agora neste tempo neste momento Roma pagã é o maior exército do mundo eles são praticamente invencíveis e a Bíblia diz que eles iriam agora todos os seus planos de ataques e sair da sua fortaleza por um tempo por certo tempo então isso está nos dizendo que Roma agora iria governar simplesmente por um tempo da mesma forma que todas as outras nações tiveram seu tempo para reinar e não poderia ser conquistada até que o seu tempo terminasse da mesma forma que com Roma mas Roma reinou por muito tempo na verdade em profecia o que que é um tempo? lembra quando falamos de tempo tempos e metade de um tempo? o que que é um tempo? um ano um ano muito bom quantos dias em um ano? quantos dias em um ano? 360 360 então nós não estamos falando de de Roma pagã reinando por um ano mas realmente de Roma por 360 anos nós estamos falando de Roma pagã reinando por um ano mas por 360 anos depois que Roma pagã conquistou o Egito a famosa batalha 2 de setembro de 31 antes de Cristo no Golfo de Ambrosia no Golfo do Ambrosia Ambrosia uma batalha contra Ativas também chamado como Augusto César e Marco Antônio e Cleopatra Cleopatra nós estamos familiarizados com essa história nós sabemos que Marco Antônio e Cleopatra perderam Cleopatra César Augusto quando ele agora vence Marco Antônio e Cleopatra foi em 31 antes de Cristo daquela data daquele dia 360 você chega 360 anos depois você chega em 330 depois de Cristo a Roma foi invencível desde 31 antes de Cristo até 330 depois de Cristo e durante aquele tempo eles governaram o mundo da cidade de Roma mas no ano de 330 o Imperador Constantino ele se mudou da Roma Oriental para Roma Ocidental e ele deu o nome da sua cidade de Constantinopla que hoje é conhecida como Istambul, Turquia agora quando ele fez isso isso não deu força ao seu reino na verdade dividiu o seu reino por isso que Roma tem duas pernas na verdade você já parou para pensar porque existe duas pernas porque Roma foi dividida Roma Oriental e Roma Ocidental quando ele deixou Roma Oriental isso preparou o caminho para o Papa para se tornar o Bispo de todas as igrejas e o Corretor de todas as heresias então o a o seu poderoso o lugar do seu exército era a cidade eu quero que vocês escrevam 2 Samuel capítulo 5 verso 2 porque aquele verso vai te mostrar que o lugar forte de Sião é a cidade de Sião nós estamos em Daniel 11 agora vamos ao verso 30 e 31 360 anos quando a capital de Roma muda do leste para o oeste aqui começam os eventos que vão causar Roma a cair e isso é quando os poderes da trombeta de Apocalipse 8 começam a vir em Roma Oriental e a destruir e isso vai causar que Roma seja dividida de Oriental para Ocidental para 10 reinos na verdade vamos em Daniel 7 e vamos olhar algo que vai responder uma pergunta que nós tínhamos um pouco antes um pouco mais cedo Daniel 7 verso 23 Daniel 7 lembra que um exército era dado para Roma isso era igreja e estado se ajuntando isso é fornicação isso era para lidar com uma posição pagã e na verdade foi Roma pagã que deu um exército para Roma papal nós queremos ver de onde aquele exército veio verso 23 vamos parar aqui então Roma as duas pernas de ferro leste e oeste vai ser dividida agora em 10 dedos que são 10 chifres então agora no meio deles um vai sair agora esse chifre que sai do meio dos 10 quando ele subiu ele teve que remover 3 fora do caminho agora quem ajudou a Roma a papal remover os érolos os ostrogodos e os vândalos sim isso foi um mas havia outros quem eram os outros quando ele sobe havia 10 ele remove quantos que ele deixa quantos 7 um daqueles 7 era Clovis mas e os outros 6 eles também ajudaram porque uma vez que Clovis se tornou católico o filho mais velho da igreja os outros 6 nações pagãs se converteram e também se tornaram católicos então aqui você está vendo o exército que Roma papal usa para remover a oposição pagã então Roma papal e os outros 7 igreja e estado fornicação para lidar com a oposição pagã acho que vamos terminar por aqui falta bem pouquinho para terminar mas acho que é melhor começar bem fresco amanhã já cobrimos muita coisa hoje e eu não quero te assegurar muito já está ficando tarde então amanhã vamos continuar o contínuo parte 3 nós vamos olhar mais profundo como que o paganismo foi levantado e exaltado e agora a oposição pagã teve que ser retirada fora do caminho para abrir espaço para o papado para que ele pudesse governar o mundo por 1260 anos da mesma forma que teve que haver espaço para ele reinar no meio dos 10 e as 3 chifres pagãos que estavam restringindo ele tiveram que ser removidos tirados fora do caminho através do exército que foi providenciado das outras 7 dos outros 7 chifres que mudaram a sua religião do paganismo para o catolicismo então amanhã continuaremos vamos fechar com uma oração então uma pergunta então o exército do versículo 11 de Daniel 8 é o mesmo exército do Daniel 8 13 o exército é o mesmo exército do Daniel 8 11 8 12 sim o exército é introduzido em Daniel 8 12 mas quando você chega em Daniel 11 31 vai te dar mais informação em detalhe eu digo 8 eu digo 8 11 e 8 13 oh oh I'm sorry he said 8 11 8 13 the same army the army is found in verse 12 o exército está no 8 12 8 11 e 8 13 is he saying the word daily no army ok because there's not let me see 8 11 says contra o príncipe do exército oh he's talking about the prince of the host oh no príncipe do exército no the army that belongs to the prince of the host no 11 o príncipe do exército that's Christ army that's the exército de Cristo esse é o povo de Cristo yeah and then the army on verse 13 is also Christ's people because it's being trodden down by the two desolating powers também é o exército de Cristo porque ele está sendo pisoteado por esses dois poderes so they these are the same armies yeah verse 11 and 13 are the same army that belong to Christ sim o verso 11 e o verso 13 é o mesmo exército que pertence a Cristo diferente do 12 que esse é o exército que o papado recebeu it's different from the army that the pope received yes sim é diferente yeah in Daniel 8 there's two different hosts no Daniel 8 tem dois exércitos there's two different sanctuaries existe dois santuários um é santuário de Deus outro santuário de Satanás e existe também dois poderes assoladores que pisoteia o exército de Deus e o santuário de Deus muito boa pergunta obrigado alguém mais tem outra pergunta quantos de vocês tem a cabeça doendo muita informação seu cérebro está cheio vamos terminar com oração pai que está nos céus obrigado te agradecemos pelo teu santo espírito sem o teu espírito não seríamos capazes de ensinar e entender a tua palavra oramos para o que o senhor nos dá para que nos possa dar uma porção dobrada do teu espírito porque precisamos de uma inteligência dobrada sobre esse tópico do contínuo ao continuarmos olhar a controvérsia entre Cristo e Satanás entre o exército de Cristo e o exército do anticristo eu oro que nós para que não temos o princípio de exaltação própria aonde não iremos trazer coisas que pertencem ao mundo para dentro da igreja e tentarmos colocar uma veste cristã e adorar oramos para que o senhor possa enviar santos anjos para que possa abrir a nossa mente para essas profecias que eram um fundamento do entendimento milherita sobre os tópicos de Daniel e Apocalipse muitas pessoas estão confusas e perplexadas muitos chegam em conclusões erradas mas nós não queremos confiar em sabedoria humana então apelamos pela sabedoria que o Espírito Santo ensina nos guarde e nos abençoe ao retornarmos para o nosso lar e pela tua graça nos traga aqui de volta a partir das 6 horas onde podemos estudar a tua palavra e aprender mais da tua verdade e também como praticar a verdade aonde podemos estudar a tua palavra e também como a ter ela em prática em nome de Jesus oramos amém amém amém